Música 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 A noite das bruxas Está pra matar Bombas de feijão, prepare gifre giz Toquinha das sombras te faz desaparecer This is Halloween, this is Halloween Um grande espantalho que os zumbis espantar This is Halloween, todo mundo dança sem feitiço O susto, uma cabra aluna Na mansão do David Oedan O tremor do portal é Halloween Eu sou aquela que ataca de cima Meus lasers avisam, você está na mira Eu sou pequeno, mas não do Vralok Agora eu sou um tronco, você está sem sorte This is Halloween, this is Halloween Halloween, 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 Halloween Os seres no ar, vai começar Peguem suas fantasias e é hora de assustar Nem por viu, acendam seus pavis Em uma explosão, façam uma planta voar Gritos e sussurros emergindo do seu túmulo O barão começou a se levantar É meia noite e se nos tocam Fantasmas começam a anunciar Que plantas e zumbis devem eternamente se enfrentar Está eletrizante, tão contagiante Entre num portal é Halloween Eu sou perigoso, de mim ninguém se esconde Tenho aqui dois doces, pega eles de longe Tenho que te acompanhar, já mudei de lugar Quando eu parar, terei que te matar Subindo nas alturas, você não esquecerá Quando minha cabeçada te nocautear This is Halloween, this is Halloween Halloween, 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 Halloween Halloween, Halloween E nem por viu, cuidado ele te viu Corre enquanto pode, ele não vai parar No dia da madrugada, preparei uma emboscada Não agora sou a presa, então corre negar Cuide onde toca, isso pode te afetar Uma risada, mas ninguém ainda comece a treinar Não junte todo mundo, põe os esqueletos Pra re-que-brar This is Halloween, this is Halloween Halloween, 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 Halloween Agora chegou ao fim, o Halloween Nos veremos novamente e lhe espere por mim Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau.